Bom, o dia de hoje vai ser obviamente marcado por esta grande oportunidade de falarmos diretamente com o Presidente Zelensky para fazer o ponto de situação sobre a situação militar, de que forma podemos continuar a apoiar a Ucrânia nesta luta vital contra um inimigo tão poderoso que desenredou uma guerra brutal, como foi o caso da Rússia, também as perspectivas de como é que é possível construir a paz, que é essencial, e como é que depois podemos construir o nosso futuro em comum. Desde o princípio da guerra que nós temos procurado apoiar nas medidas das nossas possibilidades e à medida que os diferentes pedidos vão surgindo, obviamente o primeiro pedido, o mais urgente era o apoio humanitário, segundo lugar também apoio material, apoio também para aquecimento neste inverno muito duro e relativamente ao apoio militar temos dado todo o apoio que nos tem sido solicitado e que nós dispomos e que temos possibilidade de disponibilizar. Recentemente, ainda ontem, tive a oportunidade de anunciar que temos todas as condições para no próximo mês de março poder fazer a entrega dos três tanques Leopard que tinham sido solicitados no âmbito da coligação europeia que está a ser formada para disponibilizar um conjunto relevante de equipamentos. O momento, os termos e as condições para a paz, só a Ucrânia pode definir. A Ucrânia é o país agredido e, portanto, é a Ucrânia que tem o direito de definir quais são as condições, o momento e os termos em que a paz é negociada. Agora, a ambição de todos nós é que essa paz seja possível. Este tem que ser o objetivo. A guerra é só um meio para chegar à paz. E esta guerra, é preciso recordar, não foi desencadeada pela Ucrânia. A Ucrânia é a vítima da guerra. Quem desencadeou a guerra no passado dia 24 de fevereiro foi a Rússia. É a Rússia que tem que parar a guerra, é a Rússia que tem que perder esta guerra e é a partir daí que se constrói a paz. O que é que temos deixado desde sempre? Portanto, todo o apoio à luta que a Ucrânia está a travar pela defesa do direito internacional. Seria uma tragédia para o mundo se o resultado desta guerra fosse uma vitória daqueles que estão contra o direito internacional, que não respeita o direito internacional, o direito à integridade dos territórios, o direito de soberania dos povos, o direito à autodeterminação de cada uma das nações. É fundamental assegurar essa vitória. Isto tem que ser absolutamente claro. E, por outro lado, também ver em concreto qual é o tipo de apoio que neste momento é mais importante para a Ucrânia. Convém recordar que, para além do apoio estritamente material, que se fala agora muito em matéria militar, há outro tipo de apoios na área da formação, onde temos estado empenhados, o apoio técnico que temos estado a dar sobre a preparação dos processos de negociação com a União Europeia, apoios indiretos que temos dado. No final do ano nós atribuímos um apoio de 30 milhões de euros à Polónia para acolher, no esforço que a Polónia faz com países de primeira linha no acolhimento de refugiados da Ucrânia. Portanto, há diferentes tipos de apoio que temos dado. Temos esportes a continuar a dar. E, por isso, tem nada melhor que falar diretamente com o Presidente Zelensky para apurar, como temos feito sempre, quais são as prioridades em função daquilo que temos capacidade para fazer. Muito obrigado. Agrade swinging. Agradecer continuamente. Agradecer form helps you to use your own